Gerson Coutinho da Silva, autêntico menestrel, inigualável Goiá, filho de Coromandel, um guardador de saudades, lembranças e coisas tais. Pra ele, as reminiscências eram valiosas demais. Em forma de poesia, Goiá demonstrou um dia a saudade de Goiás. O poeta fez perguntas, fez perguntas pra valer. E o que perguntou rimando, Odaes Rosa cantando, ao Goiá vai responder. Meu grande amigo e meu poeta predileto, O recanto mais secreto, da tua alma dolorida. Fizeste a bola com a maior simplicidade, Despertar uma saudade há muito tempo adormecida. Porque em teus versos, carregados de beleza, Expressaste com clareza, a saudade de Goiás. E sei que deves conhecer a realidade, Pra viveres na verdade, de saudade nada mais. Ainda existe o velho lago das rosas, Porém, as flores vistosas, já não vivem mais ali. E a linda moça que te deu o amor primeiro, Te garanto, companheiro, mora bem longe daqui. Nossa campinas, hoje está tão diferente, Novas casas, nova gente, Novo modo de viver. Nada mais resta, Daquele tempo risonho, Mas o passado é um sonho, Que não se pode esquecer. Os companheiros pelo mundo estão dispersos, Alguns tiveram sucessos, Outros tiveram riquezas. Realizado, te abraçaste a poesia, Em minha vida vazia, Abracei minhas incertezas. E é por isso, meu amigo, Que te falo, Que às vezes também me calo, E deixo o branco rolar. Pois nesta vida, A própria vida é passageira, E a saudade é companheira, Até a vida passar. Ah, 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 ah